E já não esquenta para isso, a gente vai destacar agora para você uma fala sobre liberdade de expressão, está viralizando, é um vídeo bastante impactante, muito legal, muito interessante de acompanhar, do ator Rowan Ettingson, que ficou eternizado no papel do Mr. Bean, tem outros personagens importantes da carreira dele, mas você deve se lembrar do Mr. Bean, o Rowan Ettingson falando sobre liberdade de expressão, dá uma olhada. Obrigado por ter a consideração de qualquer problema relacionado a free speech, é o meu pensamento que a segunda coisa mais preciosa em vida é o direito de expressar você freely. A maior coisa mais preciosa em vida, eu acho, é a comida em sua boca, e a terceira mais preciosa é a roupa em sua cabeça. Mas a fixação para mim no número 2 é o direito de expressar você, é o direito de expressar você mesmo, que é o direito de expressar você mesmo. Isso é porque eu tenho gostado de expressar em este país, todo o meu trabalho de expressar, e espero que continuem a fazer isso. Personally, eu acho que é muito mais capaz de ser arrestado por qualquer lei que existe que contém a free expressar, porque é o endudo privilegiado position que é afforded para aqueles de uma alta profilidade de publicidade. Então, meus preocupações são menos para mim, e mais para aqueles mais vulneráveis, por causa da sua alta profilidade. Como o homem que foi arrestado em Oxford por chamar um rosto de policial gay. Vamos lá, Consta, quero te ouvir sobre essa reflexão que a gente destacou do Rowan Eticsson, do Mr. Bean, o eterno Mr. Bean, e a live de daqui a pouco do Elon Musk com o Donald Trump. Bom, eu usei exatamente esse trecho do Mr. Bean na minha live fechada hoje, lá só para os meus apoiadores do Locals, e é muito interessante, porque nós somos uma geração fã do Mr. Bean, que é um baita ator que fazia humor em silêncio, e de repente ele abre a boca para defender justamente a liberdade de expressão de forma tão primorosa. Ele está absolutamente certo. Se tudo o que for considerado ofensa servir para censura, nós estamos fritos. Então, na verdade, o que está acontecendo no Reino Unido, no mundo, mas principalmente no Reino Unido, é muito preocupante. Está sendo dominado por uma turma minoritária, porém muito estridente, barulhenta, histérica, e que considera tudo ofensa e que quer usar o tacap do Estado, o poder, a força, a coerção, para calar os seus dissidentes. E isso é insustentável, isso vai levar a uma tirania totalitária. Porque o que ofende, o que é discurso de ódio, quem define? Então, a coisa está descambando muito rápido, muito rápido. O Reino Unido está atacando o Trump, o Musk. Está dizendo que o Musk entrevistando o Trump tem que censurar o Trump. Está ameaçando de prisão o Elon Musk. Qualquer cidadão americano está prendendo gente por tweets, enquanto que abusadores, imigrantes ilegais ou filhos de... Ou gente daquela religião da paz, que não pode falar se não é preconceito, que comete crime, atenta contra a vida ou estupra, está sendo inocentado porque não era da cultura dele. Ele não sabia que não podia fazer sexo com a menina de 13 anos, na marra. Ora, não é a cultura dele, ele que vai viver na cultura dele e não enche o saco. Mas não vai para o Ocidente tentar levar essa barbárie para o Ocidente. Então, de novo, é tudo tão louco. E parabéns ao Rowan Atkinson, que matou a pau. Essa fala dele é maravilhosa. Quanto à entrevista, vamos ver o que vai sair. O Trump está mais contido. Ele tem que estar, na minha opinião, é uma estratégia eleitoral que ele não pode cair em casca de banana. Ele não tem que jogar para a plateia, ser chamado de mito. Essa não é a hora de agradar a turma que fala é para isso mesmo que eu quero votar nele, xinga a Kamala Harris. Não é a hora disso. É a hora de mostrar que a Kamala Harris é uma radical, com uma agenda nefasta e com um histórico de governo do qual ela faz parte, medíocre, para dizer o mínimo. É isso que ele tem que fazer. Minha opinião, né? Se ele começar a jogar para a plateia e agradar a base que gosta de ver o circo pegar fogo e os apelidos engraçados e tudo, ele perde o voto da mãe do subúrbio, que é o voto que ele precisa. Concorda, Sally, se é um momento de uma abordagem mais técnica do Trump? Espera isso na entrevista com o Elon Musk hoje? É, a Kamala Harris não é o Joe Biden, né? Então, assim, se a eleição estava muito mais fácil com o tio Paulo americano, Uncle Paul, agora com a Kamala Harris está mais difícil. Ela é mulher, ela é mais jovem, ela tem uma capacidade argumentativa maior, ela também tem uma resistência grande, né? Porque ela é o Guilherme Boulos americano, né? Então, mulher é xiita total. Mas o Trump, eu concordo com o Rodrigo, o Trump tem que se autopoliciar. É claro que a gente acha divertido, né? Esse jeito do Trump. Enfim. Mas ele está ganhando a eleição da Kamala. Então, para ganhar a eleição da Kamala, ele tem que tocar nessas pessoas que ora votariam nos democratas, ora votariam nos republicanos. O que vota no republicano, no matter what, não interessa o que aconteça, esse aí já vai votar no Trump de qualquer jeito. Então, ele tem que adotar uma fórmula de direcionar o seu posicionamento político, a sua mensagem, para aqueles que variam, né? Orbitam um lado, né? Vão de um lado para o outro, o swing, né? Fica aí de um lado para o outro. É claro que isso também não pode transformá-lo num pateta, né? As pessoas não gostam de candidato pateta. Eu queria falar aqui, fazer uma comparação, assim, muito com os debates que tem aqui no Brasil, com as pessoas engraçadas, com as cenas divertidas que tem por aí. Você, de certa forma... Eu sempre gostei muito de assistir debate de televisão. E gostava muito de assistir os debates antigos, que estão no YouTube. Você pega o debate do Paulo Maluf, com a Marta Suplicy, que ela chama ele e diz o seguinte, e fala, cala a boca, Maluf! Ele fala, cala a boca você! Eu não sei o que tá... E era muito mais divertido do que esses debates xoxos que tem hoje em dia, né? O senhor tem 30 segundos, o senhor tem um minuto e meio, a sua réplica é de 45 segundos. Pô, puta, debate chato. Mas, quando você... Tem os dois lados da moeda. Quando você consegue trazer pro debate um aspecto mais interessante, mais divertido, e hoje, principalmente com esses cortes, né, que o debate proporciona, que a gravação proporciona, a pessoa faz o recorte e distribui nas redes sociais, distribui no X, no próprio Instagram, no WhatsApp e por aí vai. Então, tem esse lado. Então, é interessante você ter frases de efeito, é interessante você ter coisas provocativas, porque elas permitem a repercussão dos recortes. Por outro lado, essa fórmula em exagero, né, transforma o candidato, e nesse caso, você está falando do Donald Trump, transforma o candidato numa figura meio repulsiva pra alguns, né, caricata e repulsiva. E acho que o Trump, nesse momento, ele tem que buscar essa turma aí, que é a turma mais mimizenta, né, os mimizentos, mas o mimizento também vota, embora sejam os chatos do caramba, os mimizentos também votam. Então, ele tem que buscar os mimizentos um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.